a nova era games jogos para playstation 3 playstation 4 e xbox one em mídia digital vamos que vamos galera do youtube beleza aqui quem fala mais uma vez eu dar trazendo mais vídeo para vocês sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal galera nesse momento estou aqui trazendo para vocês mais um videozinho época de GTA 5 onde eu vou ensinar você ficar com a barriga totalmente invisível só que o personagem tem que ser mulher e você tem que estar com o cabelo curto para que você possa colocar o traje e assim o glitch começar a ser feito certo então você vai vir aqui nessa loja com sobe-se você vai vir aqui em traje certo você vai em trajes padrões vai colocar para cima e vai nesse traje aqui chamado a de festival beleza coloquei a de festival eu seleciono ele volta e volta com bolinha e agora nós nós veremos aqui né está neste local aqui certo seria é para ver blusas então a gente vai colocar para o lado e você vai vir aqui em simplesmente vamos descendo aqui você escolher os coletes aqui ó não biquínis vamos aqui a biquínis e aí qualquer biquíni que seja da atualização praiana como vocês podem acompanhar aqui ó já estamos sem a barriga correto então vamos lá se você descer um pouco mais vai voltar sua barriga se você subir aqui você escolhe qualquer um deles já vai ficar sem a barriga e beleza nós estamos aqui já com o glitch pronto né com a barriga feita e você vai vir aqui também você pode dar uma personalizada melhor no seu personagem vai se dar um pressionar para a direita aqui e vem aqui você pode colocar o calcinho que você quiser aqui para deixar ela é um pouco mais bacana aqui aí vai depender da sua criatividade certo então vamos aqui parte inferiores do biquíni vai vir aqui tá vendo é que você pode escolher o calcinho que você quiser no caso aqui eu vou colocar essa das estrelinhas certo beleza fizemos isso agora aqui também se você não quiser com esse chapéu ridículo você vai vir aqui ó vai apertar o inventário acessórios chapéus você tira aqui certo eu tenho bastante chapéu então tem que deixar sem chapéu aqui ó deixa sem chapéu tá bacana aqui ó o glitch já tá feito aí você vai ficar sem a barriga lembrando que esse glitch já dava pra ser feito na 1.17 porém ele tinha sido corrigido e agora ele voltou tanto pra Xbox 360, Xbox One, Playstation 3 e Playstation 4 outra coisa que eu queria falar pra vocês que quem ia me passar esse glitch era o Lactoys eu vou deixar o canal do Lactoys aí na descrição só por desencargo de consciência mas eu acabei não pegando o glitch com ele mas como ele foi bacana ao ponto de chegar em mim e trocar ideia e falar ah tem um glitch aqui pra você e tal só que o personagem tem que ser mulher então eu fui trocar eu fui ver se ele estava online ele não está online no momento que eu estou gravando esse vídeo e aí eu dei uma procurada aqui no meu acervo de glitch que eu já fiz esse glitch na antiga e aí simplesmente eu consegui ver que realmente dava pra refazer o glitch aí eu estou refazendo ele aí sem ajuda de ninguém porém não custa nada que eu colocar o canal do mano aí na descrição então é isso lembrando que o personagem tem que ser feminino não tem pro masculino neste momento então é basicamente isso se você gostou deixe seu like favorito pra ajudar na avaliação e minha divulgação se você não é inscrito do canal gostou do vídeo simplesmente se inscreva por estar acompanhando mais meus vídeos queria agradecer a todos vocês e já muito obrigado a todos fiquem com Deus até o próximo vídeo um forte abraço beijo nessas suas bundas gostosas e gordas e fui e aí e aí e aí